É, Wanderlei, o Corinthians não vai ter o Balbuena e o Guilherme Arana e também não vai ter o Jadson, né? Os dois primeiros por lesão, foi constatado agora há pouco, né? O Departamento Médico do Corinthians informou. Guilherme Arana é no músculo femoral da coxa direita, tá fora. Quanto tempo? Ah, não deu previsão. Nem em relação ao Guilherme Arana, nem ao Balbuena, mas a expectativa é que eles percam. O jogo dessa quarta e também o jogo de sábado diante do Atlético Goianiense. Uma semana. Pelo menos, né? Pelo menos, mas pode ser mais tempo. O Balbuena, uma lesão no músculo posterior da coxa direita, também tá fora. O Jadson, ele não foi relacionado, né? Ele já tá recuperado de uma lesão na costela, mas o Corinthians achou melhor preservá-lo, fazer um treinamento diferenciado pra ele durante a semana, pra quem sabe ele já ser titular no sábado contra o Atlético Goianiense. Inclusive, o Corinthians liberou a parcial de ingressos agora há pouco. 25 mil ingressos já foram vendidos pro jogo de sábado, né? O Cleisson perdeu a posição também. O Marquinhos Gabriel vai ter oportunidade como titular amanhã diante da Chapecoense. Com isso, uma equipe bem modificada, né? O Léo Santos vai entrar na zaga. Jovem ainda, joga ao lado do Pedro Henrique, que é outro jovem. Moisés entra na lateral esquerda. Marquinhos Gabriel ganhando oportunidade. Danilo voltou a ser relacionado. Agora há pouco o Corinthians liberou a lista. O Danilo recuperado daquela lesão, voltou a ser relacionado e pode, quem sabe, reestrear depois de um longo período. Quanto tempo, Danilo, hein? Faz quase um ano que o Danilo não atua como titular. Já faz um belo de um período. Então, o Corinthians, que vai jogar amanhã, Wanderlei, já tá confirmado, não tem grandes mistérios. Em relação ao time principal, tem uma defesa mudada, né? Totalmente. Só o Fagner é o titular dos outros titulares. O Pablo segue fora, a Balbuena, a Guilherme era na fora. Então, ela é o Príncipe, aliás, o Léo Santos, o Pedro Henrique e o Moisés. São três jogadores que não são considerados os titulares. A escalação do Corinthians amanhã diante da Chapecoense. Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés. Gabriel e Maicon. O aberto pela direita agora, o Marquinhos Gabriel, que ganhou a posição do Cleisson. São o Rodriguinho e o Romero. E na frente, o atacante Jô. Sobre o jogo, Wanderlei, acredito que o Corinthians consiga a vitória primeiro. Porque o Corinthians, esse tipo de jogo, né? Que o Corinthians, ele pode ser mais reativo jogando fora de casa. O Corinthians costuma ganhar. O aproveitamento fora de casa, por exemplo, é até maior que o aproveitamento em casa. Fora a Chapecoense, que além de ter uma sequência enorme, conseguiu uma vitória contra o Palmeiras, que querendo ou não, já deu uma desafogada ali em relação às horas de rebaixamento. E isso, por incrível que pareça, pode ser benéfico ao Corinthians. Então, acredito numa vitória 1x0 fora de casa para o Corinthians. E essa distância de 7 pontos para o segundo colocado, acredito que vai subir para 10. Vamos aguardar amanhã. O André trouxe as informações sobre o Corinthians. Nilson, quero... Acho que essa notícia da volta do Danilo, que a gente torcia tanto para... Porque, em primeiro lugar, sabe tratar a bola. Tem cérebro jogando bola, né? Então, acho muito legal. No dia 24 de setembro, um pouco mais de um mês, o Corinthians enfrenta o São Paulo no estádio do Morumbi. O torcedor do São Paulo sabe bem que o carrasco do São Paulo pelo Corinthians é o Danilo, hein? Bem lembrado. Alguém deve estar dizendo, todo mundo torcendo... Bem agora, né? ...por retorno dele. Mas poderia esperar mais um pouquinho. Nilson César falando sobre o Corinthians. Diga, Nilson. E cérebro como ser humano também, que é um rapaz sensacional. Ô, rapaz, gente boa, né? O Danilo. Então, o Danilo é o tipo do cara que todo mundo torce a favor, independente do clube que ele defenda, né? E correu o risco até de ter uma perna putada, né? E é um vitorioso. Vai voltar a jogar futebol. Olha que maravilha. Parabéns ao Danilo. Fico muito contente com essa notícia que o André Ranieri trouxe para todos nós.